Não se preocupe, vamos te animar. É! Pronto, cara, metrô! Vou dançar na dança do alemão Pra alegrar o cozinheiro O chucru de o pão caseiro Faz a gente aí no banheiro Se um chucru sobre o salsicão Faz a gente da feitão Acho de bato e feitão Tá bem, crianças, muito obrigado. Já me sinto melhor.